Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe três sugestões de máscaras de quilão que são baratinhas e são excelentes para o nosso cronograma capilar. Já te convido a se inscrever aqui embaixo, a deixar vários joinhas e também comentar para mim aqui quais são as máscaras de quilão que fazem parte do seu cronograma. Começando por máscara de hidratação e a minha indicação é a NutriPol óleo de coco da Kanesum. Essa máscara hidrata muito bem o cabelo e eu gosto dela para duas funções. Primeiro para fazer pré-pull, gosto demais dela, para também tirar óleo ou então manteiga vegetal do cabelo e também é claro na fase de hidratação. O cabelo fica muito macio, ela ajuda bastante a desbraçar todos os cachinhos que estão aqui rebeldes, doidões demais. Ela é muito boa mesmo. Caso você ache que ela é um pouquinho fraca para o seu cabelo, para a sua necessidade, você pode utilizar o mel de abelha, o Bepantol, a glicerina, alguma vitamina, vai ficar a sua escolha. Mas ela sim é excelente e é baratinha, custa uns R$6,00 nessa faixa. É muito boa e eu super indico. A próxima é a faixa de nutrição e a minha indicação para vocês é a maionese nutritiva da Scala. Gente, eu amo demais essa maionese. Para mim ela é perfeita, ela hidrata e nutre e o cabelo fica muito desmaiado com ela. Vale super a pena utilizar e também caso ela seja um pouquinho fraca para o seu tipo de cabelo, você pode colocar algum tipo de óleo. Pode ser óleo de coco, azar de oliva, pode ser óleo de risto. Você vai escolher o óleo da sua preferência, tá? Mas ela sozinha já é excelente e sim, vale super a pena. Mais ou menos R$7,00, R$8,00, depende do seu local, sua cidade. Mas aqui conta por R$7,50, mais ou menos isso aí. Essa aqui não é a vegana, é a normal, tá? E a última fase é a de reconstrução. E confesso que é a fase que eu mais gosto para o meu cabelo. Nutripou o canechon reposição de massa. Gente, essa massa, ela é uma baratinha que sim, faz uma boa reconstrução no cabelo. Até fica um pouquinho rígido, pelo menos eu senti isso um pouquinho em mim. Mas assim, não é demais não, mas ela constrói muito bem sim o cabelo. Caso necessário, você pode colocar um pouquinho de queratina líquida na sua misturinha, mas eu acho que ela sozinha é suficiente para poder reconstruir, tá? Eu acho que ela sozinha já faz um bom efeito. Quando eu comprei essa máscara, eu paguei por ela R$5,00. Gente, pensa, R$5,00 em um quilão, ainda mais na construção que assim, você faz com um tempo um pouquinho mais espaçado. Isso aqui dura a vida. Dura a vida, você pode abusar tranquilamente, que é super boa. Super boa? Muito boa? Ótima? Aliás, todas são excelentes, eu tô indicando porque realmente é uma coisa que eu uso e eu gosto demais. Eu não usei a de açaí da canechon, talvez ela entraria aqui, não sei. Mas a de escala, ela ganha todo o meu coração que é difícil alguém roubar o lugar dela. É bem difícil, tá? Gente, eu quero demais falar para vocês uma coisinha. Muito obrigada pela presença neste mês de junho aqui no canal. Assim, foi demais mesmo, demais, de coração mesmo. Todo mundo que participou, que comentou, que compartilhou as novas pessoas que chegaram para o canal, muito bem-vindas e muito obrigada mesmo a cada um de vocês, tá bom? Junho acabou, mas julho tá aí, tem mais vídeo, não todo dia, né? Porque é difícil de ver todo dia, gente. É muito complicada, é muito puxada, é bem corrido e, nossa, mas foi um mês muito bacana e eu adorei demais. Muito obrigada mesmo aqui, ó, de coração mesmo. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Acabou, então, o mês de junho, mas semana que vem tem mais vídeo. Então, fiquem ligadinhos no canal, tá bom? Um beijão para todo mundo, fique com Deus. Muito obrigada. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho